Você vai ver agora as grandes ofertas do Brasileirão nessa Black Friday. Olá! É Black Friday na Shop Timmy's! Ai, Botini! E como estão as promoções? Estão de arrasar! Queima total de estoque! Fogão meia boca autoderrapante com apagamento automático em oito rodadas por apenas 400 milhões de reais! Ai, Botini! O John Tex só ficou maluco! E não é só isso! Você ainda leva de brinde dois itens raríssimos de colecionador! A camisa comemorativa do título e também a faixa de campeão brasileiro 2023 do Botafogo! E o que era Black virou o Green! Kit de ferramentas pra ganhar a competição brasileira com a Bel Ferreira de Leila Pereira! Só ele veio com a marreta Hendrick, a chave inglesa paraguaia Gustavo Gomes e o pé de cabra Breno Lopes! Ai, que pé de cabra, Botini! E o que é melhor? Todas as ferramentas são compatíveis com o seu Embraer E190 E2! Compre, compre, compre! Mas se você quer assistir ao Campeonato Brasileiro com conforto e um precinho lá no alto, a poltrona Gabigol é a melhor opção! É muito mais do que um simples banco! A poltrona Gabigol vem com um cheirinho maravilhoso, produzida em 2019, mas com garantia estendida até 2028, pra você se sentir bem acomodado! Tudo isso nas exclusivas estampas, cabelinho rosa, quando tá longe, esquece! E a inédita Gabi Calvo! Botini, eu não acredito! Eu sempre quis ver o Gabigol Calvo! Estore seu limite de crédito! Quer promoção de verdade? Só na nova filial em Itaquera, das Casas do Bahia! Na compra de qualquer produto, você leva cinco e paga um! Leva cinco e paga um! Leva cinco e paga um! Caia no rotativo agora mesmo! Pra você, torcedor do Corinthians! Do Grêmio! Do Vasco! E do Cruzeiro! Você que não aguenta mais assistir as derrotas do seu time na sua TV de tubo 32 polegadas que você comprou em 2004 e tem um som horroroso, essa oferta é pra você! Televisor 72 polegadas, 8K e com a exclusiva função Não Liga Nunca! Ai, Botini, graças a Deus! Eu torço pro Goiás! São os últimos dias da Black Friday do Shopping Times! Faça um consignado, pegue dinheiro com a Gioca! Compre, compre, compre! Porque o ano que vem é o seu time que pode estar à venda! É com você, Rodrigo e Glenda! Muito obrigada, viu, Navarro? Eu queria comprar tempo, não dá pra comprar tempo na Black Friday? A gente tá acabando já! Não dá tempo nenhum agora!